Fala galera, tá começando mais um Papo de Baiana Apareceu o José aqui, o passe de mágica ele apareceu Gostou da mágica? Legal a mágica, muito legal Não vai ter vinheta hoje porque o Thiago não fez a vinheta Porque começou a temporada de 2016, um programa diferente O Thiago não fez a vinheta O Thiago, pelo amor de Deus, tá enrolando demais Mas Thiago... Um pouquinho mais sério as coisas aí, que vai ser legal, beleza? A vinheta Então começando o programa Agora ele vai falar de dois jogos É sempre um programa para dois jogos O primeiro jogo foi dia 28 do 2 Uma goleada 14 a 7, que o destaque foi o Denner O Denner que bateu o recorde, fez 6 gols Eu tinha feito 5 no jogo Papai Noel fez 5 gols no jogo Inacreditável Papai Noel, o Carlão fez 5 gols E o Leozinho fez 5 gols E o Denner fez 6 É um cara que ninguém vai fazer 6 gols no jogo Será que é possível? Ah, é difícil, mas esse jogo aí foi um jogo muito difícil para mim Porque foi 14 a 7 Uma das maiores goleadas, né? O maior goleada aconteceu Apesar que teve um de 14 a 2 que foi a maior goleada Mas o destaque desse jogo aí mesmo foi o Denner fazer 6 gols, né? 6 gols Eu acho que ninguém vai conseguir alcançar esses 6 gols do Denner Mas foi um jogo para esquecer mesmo Porque eu mesmo não vi nem a cor da bola Um campo pequeno Era um campo para tocar a bola Porque se não tocasse a bola não conseguia jogar Você pegava a boletinha dele em cima de você E alguns jogadores não conseguem tocar a bola nem em campo grande Imagina em campo pequeno Então o nosso time sentiu ali Só uns 2, 3 jogadores que acertou um pouco mais ali 14 a 7 com o Paulinho na zaga e tudo, né? É, que deu o fato com o Paulinho Tem dia, né? Que é pior nem amanhecer para alguns jogadores, né? É, acho que nenhum jogador jogou bem nesse jogo Todos os jogadores ali De uma maneira ou de outra ali Acabaram Sendo culpados Sendo culpados de alguma coisa Então eu acho que o culpado ali foi o time todo Que não jogou bem Mas é um jogo para esquecer mesmo O jogo de ontem Que foi dia 6 do 3 O Santos não veio e deixou o Carnão O melhor em campo foi o Lucas O jogo foi 6 a 2, uma polêmica Parece que o Carnão passou um pé no jogador melhorzinho ali E roubou o jogador teu É, foi um jogo 6 a 2 Um jogo difícil de novo O Carnão tem a mesma malandragem do Baiano Muita choradeira que eu lá disponhei Ah, porque esse aqui devia ser meu Aquele não sei o que lá Um conversante danado E eu fiquei ali com alguns jogadores Que contra eu está jogando muito bem Mas a favor de mim Não está rendendo Que nem o Eduardo Não está conseguindo render Faz tempo Que cachorro é esse Eduardo Porque está mais com a cachorra pequenez O bochecha vem até bem E o Julião já está mal Faz alguns jogos Vamos entrar em detalhes Sobre esse Julião e o Eduardo E o E caiu muito de produção Não é que não jogou nada Ficou difícil Agora uma coisa eu vou destacar aqui já Dos nossos jogadores de ontem O que Ele pode não ter domínio de bola Mas se os outros lutassem Que nem o Thiago lutou ontem Talvez o jogo tenha sido outro Então o Thiago ontem está de parabéns Que era a luta ali em campo Perdendo e ele correndo O mesmo coisa que ele está ganhando Correndo e cobrando Para os caras lutar que ele está lutando Então Acho que uns dois, três Fez destaque só ontem Uns três, quatro jogador ali Meu Deus do céu Não aprende a tocar bola Horrível dentro de campo Não sabe que futebol é top de bola Não é lançamento toda hora A gente toca três, quatro passos certos E os caras conseguem dar lançamento Feito doido Aí é difícil jogar futebol assim Aí o José é sempre polêmico Agora Um estilo novo no programa Uma matéria Rodapé Dado como o velho Acabado Três jogos sem perder Ele entra o melhor em campo Três domingos atrás Arrebentando em todos os jogos Você toca para ele arredondo Como é que pode um homem Com aquela idade jogar aquela bola Lá ele vem? É o rodapé O toque de bola ali Já arredondo na bola Ele nunca vai perder o toque de bola O cara é muito experiente Ele mandou uma mensagem para mim ontem Falando assim Que se ele não tivesse sujo No segundo tempo Ele sentiu uma lesão na coxa Tinha sido outra molhada Aí eu mandei uma mensagem para ele É um pouquinho menos aí o rodapé Porque Toda vez que ele sai Ele fica corneiro tirando ali fora Um malandro ali Forçando ali a cabeça do jogador Mas o rodapé está de parabéns Parabéns Ele voltou bem Depois daquela parada Eu pensava que ele ia voltar mais Não Ele ficou os oito jogos Ele vem na final do ano Ele não aguenta mais jogar bola O rodapé tem que parar E hoje ele é muito melhor lá Tem uma bola perdida Ele arredonda Ele toca Ele orienta o time Mas está de parabéns o rodapé Está jogando muito aí Nos últimos três jogos Arrebentou a palma Destaque nos entreiores Parabéns Ô José Você tem mais alguma coisa Falando do Boa Noite aí? Na verdade Falando do Boa Noite Eu quero agradecer ao Thiago Aquele lance lá Que ela entrava Temos um lance aí Vamos passar o lance aqui agora Eu na hora lá Você não presta muita atenção O Thiago falou Que eu tinha uma levantada no braço Mas eu aí no lance aí Pelo nosso recurso aí Da televisão aí Tudo Eu vi que eu estava com a bola Já na frente No domínio da bola O Thiago Se jogou em cima de mim mesmo Deu aquela levantada de braço Mas o mais importante Tudo é que o Thiago Já pediu desculpa no grupo E o mais difícil É ter humildade O Thiago tem humildade Então Você está desculpado Até porque Você não é só um que errou Até hoje Não Muitos jogadores já fizeram isso Mas você foi um dos únicos No grupo ali Que pediu desculpa Para todo grupo Então parabéns pra você É E dá uma boa noite aí Ah Boa noite a todos aí E domingo nós voltamos aí Se Deus quiser Eu vou reverter essas derrotas aí Tá aí uma boa noite Faz outra marcha aqui Fiz o José sumir aqui Foi embora Um abraço a todos aí Até o próximo programa